Música Eu vou te dar a festa de casamento mais linda do mundo Ai amor Qual das duas cores você prefere? Azul tífone ou vermelho contemporâneo? Azul tífone, amor Sabia que você escolheu vermelho contemporâneo, amor Música Chegou a hora Esse é quem, o avô? Coisa boa, meu avô tá aqui O que é isso? Blogueira agora, deve ter dois seguidores aí Vamos trabalhar, querido Hoje é o meu casamento É, vida acabou, né? O que é isso aqui, Júlio? Tchutchuca Eu quero casar com comunhão total de senhor Eu tenho direito a minha privacidade, a minha identidade individual O nosso casamento acabou Como é que pode um negócio desse? Depois de tudo, cara Cadê minha amiga empoderada? Cadê? Quem? É você, Diana Bombeirona sinistra Wakanda forever Eu perco o marido, mas eu não perco a festa Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar Ela tá se divertindo na nossa festa de casamento Vou ver a hashtag aqui, hashtag festa de divórcio Estou indo para a minha festa Estou convidando todo mundo aí comigo pra gente arrumar um caô Deus une, mas quando ele vê que deu ruim ele também separa Amém, amém, amém Eu agora quero ser pipa solta como Diana O que é isso, Melissa? Convidou sua ex-noiva pro nosso casamento? Se eu soubesse, eu teria convidado a Marcona Não tem mais o que fazer, não? Apagar um fogo aí, salvar um gato O fogo que eu vim apagar aqui? É outro Isso é que é homem É o que? Vamos brincar de eu nunca Eu nunca usei uma roupa íntima da minha namorada É assim, brincadeira? E lá anda, a vida é curta e o Tinder tá aí bombando Você é a mulher da minha vida, minha anjinha Você no tudo Olha nos meus olhos, amor Puta que pariu Eu achava que eu fosse terminar minha vida com ele Ele velhinho, babando Mas isso ele faz de vez em quando Eu kommei a nadar aqui, ele vai se mover Eu vou adorá E aí Isso ele pode conseguir